Oi, galera do Portal Arte Blitz, sou Luciana Marques, editora e sócia aqui do Portal. Hoje a gente está com um novo papo de folhetim. Vocês já estão vendo a minha convidada aí, a querida Thaís Melchior. Está vindo com um trabalho lindo, entrando nessa fase que começa agora, essa semana, que a gente está colocando a matéria no ar, em Gênesis, com uma Raquel, gente, na fase Jacó. Tudo bom, País? Como é que você está? Tudo bem, Lu, e você? Tudo bem, prazer, aço falar com você sempre, sempre. Você é muito generosa de sempre estar falando aqui com a gente. Eu que te agradeço, a gente tem um fundo de real. Exatamente. De um cachorrinho latindo, meu cachorrinho. Ah, tranquilo, não tem problema, é a realidade. Deixa eu contar, Thaís, como é que está sendo, a gente está vendo esse super sucesso de Gênesis, e desde o início a gente já estava sabendo o que ia fazer, a Raquel, que é essa personagem super importante. Fala pra gente um pouquinho como é que foi receber esse convite, o que mais cativou você nesse convite para fazer, Raquel? Esse convite, eu digo que foi assim, na hora certa. Fazer novela já é um grande desafio e já exige uma dedicação intensa, ainda mais fazer uma novela em tempos pandêmicos. E é um privilégio estar trabalhando nesse momento. E quando o Eduardo Pradela, da Record, me ligou, me convidou para fazer a Raquel, eu falei, nossa, que responsabilidade. A Raquel realmente é uma personagem muito complexa, muito diferente de tudo que eu venho fazendo nos últimos tempos. E eu não pensei duas vezes, eu falei, vamos embora, vamos encarar essa com todo o prazer do mundo. Está sendo uma delícia. Eu estou me sentindo, assim, instigada, sabe? Eu mergulhei, a Raquel, ela me fez mergulhar profundamente. Então, está sendo um processo muito rico para mim, como atriz. Vamos explicar um pouquinho para o pessoal, né? A gente está acabando agora a fase de Abraão. O Jacó é filho de Isaac com Rebeca, né? Com Rebeca, isso. Exatamente. Vai começar a contar a história dele, né? Eu queria que você contasse um pouquinho quem é a Raquel nessa história, porque a gente sabe que ela é a grande paixão do Jacó, né? É o grande amor da vida do Jacó. Uma das esposas dele, a outra esposa... Na verdade, a primeira esposa é a Lia, mas ele considera a Raquel como a esposa oficial, digamos. E é uma personagem que ela carrega muita mágoa dentro dela, né? Por uma questão familiar. Então, a Adiná, que é a mãe da Lia e da Raquel, que até foi a Amisha mesmo que fez a Adiná, que já está no ar. Ela está fazendo duas personagens na novela. E ela morre no parto da Raquel. Então, você imagina. Os irmãos... Elas têm dois irmãos também, o Amir e o Ian, e eles jogam essa responsabilidade toda para cima da Raquel, né? Jogam na cara dela. O pai, o Labão, que o Heitor que vai fazer na nossa fase maravilhosamente, não soube lidar com a morte da ex-mulher. Então, na verdade, a família inteira não soube lidar com isso, né? E não tem uma união, uma conversa madura, não existe um diálogo, né? Pelo contrário. Acho que cada um se fecha no seu mundinho. Não tem uma parceria para enfrentar toda essa dor. E a dor só vai se acumulando e aumentando. E a Raquel acumula bastante mágoa, assim, por conta disso. Caramba. E vem cá. E como é que é a relação dela com a Lia em si? Eu queria que você falasse primeiro nesse momento, que ela não tem colo de ninguém. Eu queria primeiro nesse momento, e depois para a gente falar no casamento, né? Como é que é essa relação inicial das irmãs? A Lia foi criada da mesma forma, né? Elas passam pelo mesmo problema dentro de casa. Mas ela lida com tudo de uma forma muito diferente. Ela tem uma luz, ela é muito positiva. Ela prefere não guardar essas mágoas, não acumular essas mágoas todas. Então, existe um amor muito grande entre as irmãs. E existe uma cumplicidade por tudo que elas passam. Mas a Raquel é a Redia. A Raquel, ela é uma pessoa que ela não se entrega, né? Justamente por todos os problemas. Na verdade, eu digo que tudo que ela queria era se sentir amada. Então, ela tem o amor da irmã, mas elas têm muitos conflitos de opiniões, de comportamento. Então, tem um choque aí. E vem cá. E quando o Jacó aparece, né? Porque a gente sabe que a história, quando ele chega lá, ele já olha para a Raquel, já se apaixona e o Labão apromete para ele, né? Mas daí, durante tantos anos que ele trabalha lá, apromete a Raquel para ele. Me corrija se eu estiver errada. E daí, quando chega o momento de ter, ele oferece a Lia, que é a primeira filha. Quer dizer, mais uma dor para a Raquel, né? Queria que você também contasse um pouquinho isso. Uma traição. Eu digo que, olha, eu brinco que os panos precisam estar preparados para a Raquel. Mas, no fundo, no fundo, eu acho que o público vai ter uma empatia, gente. Não é possível. Porque a Raquel, realmente, ela, em alguns momentos, eu falo, gente, foi uma traição com ela. Coitada. Ela não é esse monstro todo, né? Ela tem os motivos dela. Claro que o erro está nas escolhas, nas condutas, mas eu me coloco no lugar dela. Em algumas situações, eu falo, caramba, que difícil passar por isso, né? E essa história do casamento é uma delas. Porque a Raquel se arruma inteira. Está completamente feliz e realizada, porque vai casar com o Jacob, com o homem que ela tanto esperou que aparecesse. E tem uma armação do Labão. O Labão conversa com a Lia, que fica se sentindo muito mal por isso, mas a Lia é a primeira filha. Então, realmente, ela tem uma preferência de casar primeiro. E aí, o Labão leva a Raquel para o quarto, tranca ela no quarto e coloca um papoula na bebida do Jacob. Então, nem o Jacob está sabendo de nada. E ele casa com a Lia. Ah, meu. E a Raquel só sai do quarto, fica presa, só sai do quarto no dia seguinte. E aí, sabe de tudo. E é uma dor que ela sente. Ela sente, assim, um buraco, sabe? mais uma vez uma decepção, mais uma vez uma falta de... Eu não digo nem de empatia, assim. Eu acho que é uma falta de respeito com ela. Tadinha. Você comentou que as pessoas podem... Você sente isso dela e as pessoas podem não. Mas é por quê? Porque ela vai ter atitudes, de repente, que vão ser não de uma vilã, mas de uma pessoa muito sentida, amarga? É isso que você quis dizer? Isso, isso. Eu defendo a Raquel nesse lugar com toda certeza. Porque eu estou acompanhando toda a trajetória. Foi o que eu te falei. Eu mergulhei profundamente nessa história. E eu pude ver que não é fácil passar por tudo que ela está passando. Então, eu não acho que seja uma vilã. Não, eu acho que é uma personagem que vai contar uma história que muita gente vai se identificar. É claro que ela escolhe o caminho errado de acordo com as frustrações dela. A gente não resolve nada dessa forma e ela acaba perdendo a razão por isso. Mas eu acho que o público vai... Eu espero que o público compreenda toda essa história que está sendo contada dela da Gordão que saiu. Tem muita coisa a partir daí, né? Porque daí Jacó insistirá em casar e vai ficar mais tanto tempo lá para poder casar também. Porque naquela época a gente sabe que o homem poderia casar, ter mais mulheres, enfim. E ele acaba casando com Raquel. Ela acaba sendo a esposa oficial e Lia parece que tem só uma noitezinha com ele. e como é que funciona isso. Isso, exatamente. Isso não é um pedido da Raquel. Isso é uma escolha do Jacó. Ele tem um carinho muito grande pela Lia, mas realmente o grande amor da vida dele é a Raquel. Então, ele quer estar todo o tempo com essa mulher, né? Que ele ama tanto. mas ele também tem que cumprir lá as obrigações dele com a Lia, né? Como marido. E ele passa uma noite... Equivale como se fosse assim. Uma vez por semana ele vai lá, dorme com a Lia, fica na tenda dela. Depois que a Lia tem o primeiro filho, a coisa muda de configuração porque ele quer estar com o filho, né? Mas ainda assim ele fica bastante tempo com a Raquel. E como é que é? As pessoas se apaixonaram muito pela relação de Abraão e Sara, né? Que foi aquele casal assim que ela até fez coisas erradas por aquele amor, né? Enfim, você também compararia um pouquinho esse amor de Raquel com o Jacó? De Abraão e Sara? Da parte, isso foi muito difícil para mim de entender no início de achar esse lugar humano, assim. Foi uma... Eu demorei um pouco para fazer esse link, essa relação. Da parte do Jacó é tudo muito sincero porque ele teve uma conversa com a mãe dele, com a Rebeca, que contou a história do Isaac, dela, e foi um amor também à primeira vista. e quando ele viu a Raquel, ele se iluminou muito com isso. A Raquel, num primeiro momento, ela tem um interesse muito grande pelas posses do Jacó. Da parte dele, é tudo muito... É uma sensação assim de maravilhamento, sabe? Quando ele vê aquela mulher. Ele na hora lembra da mãe. e a Raquel, num primeiro momento, ela sabe que ele é filho do Isaac e da Rebeca, que são tios dela, que têm posses muito grandes. Então, o sonho da vida da Raquel é sair daquela família, sair do lado daquele pai, ir embora para Canaá e ter a vida dela como ela merece, sendo amada, enfim, e ir se casando com um homem que valorize ela, que faça questão de atender aos seus interesses. E ela vê isso no Jacó, ela vê essa esperança. Então, durante muito tempo, foi por interesse mesmo dela. E depois, ela começa a amar esse homem. Você diria que então é esse amor pelo Jacó que acabou humanizando ela? Sim. Sim. Humaniza e humaniza muito. Tem uma virada de chave, sabe? Que legal. E vem cá, além de todo esse sofrimento, Raquel é estéreo também. No primeiro momento, né? Enfim, daí... Ela tem muita dificuldade para engravidar. Ela demora anos. Se eu não me engano, é assim, coisa de 13 anos, 14 anos para engravidar. Caramba. Enquanto isso, o Lia já vai ter vai ter vários filhos, né? A Lia já vai estar quarto, quinto filho e a Raquel, nada. E a Raquel se sente, e eu gravei essas cenas, nossa, eu consegui sentir tudo que ela estava sentindo. A Raquel se sente seca, né? Ela começa a achar que realmente ela tem um problema, porque até então ela tinha um otimismo, um pensamento positivo de que ela ia conseguir engravidar e depois ela vendo ali a ter um filho atrás do outro, fazendo aquele homem, né? O Jacob, muito feliz, dando filhos para ele, tendo a experiência da maternidade e a Raquel não tendo, ela se sente muito mal, muito mal. Então, é um sofrimento real, sincero, humano, que também é mais um fator que humaniza ela, ela quer muito gerar, ela quer muito, porque naquela época, quando uma mulher não conseguia engravidar ou demorava muito para engravidar, tinham as concubinas, né? Que engravidavam e davam um filho, no caso, para a Raquel e para o Jacob. mas, ainda assim, a Raquel queria gerar, ela queria ter essa experiência mesmo. E daí acontece, né? Que a Raquel vai ser a mãe do José, que depois vai ser outra fase, que é também esse personagem super importante na Bíblia, né? Vocês gravam até grande parte dessa fase, José e mãe do Benjamin. Vocês gravam grande parte dessa fase, vocês... Grande parte. Grande parte. a gente vai até o capítulo 114 e a fase do José começa mesmo no 115, eu acho. Se não, 114, início no 115. Então, aparece um pouco ela com o filho criança, com o José? Aparece. Aparece. Ela manda. A Raquel morre no parto do Benjamin. E aí, é a Gisele Tigre que faz esse parto do Benjamin, não sou eu. Aliás, a minha gêmea no mundo. Não sei se você já viu que eu sou igual a Gisele. Igual. Caramba. Elas são perfeitas. Como é que você vê, assim, a gente está... A gente fala daquela época, não sei quantos anos atrás, né? E como a gente viu mulheres fortes, né? Tantas, né? A gente já vem vendo, né? Como é que você avalia isso? A gente fala hoje das mulheres feministas, mulheres empoderadas, mas naquela época, o que essas mulheres sofriam, o que elas faziam, né? pela família, elas ainda tinham que dividir o marido, né? Se você pudesse falar um pouquinho também de como você vê isso. Claro. Eu acho que nós, artistas, temos uma responsabilidade, né? Existe... Nós somos formadores de opiniões. As pessoas olham aquela... Vêm aquela novela, assistem ou ouvem aquela música, enfim, estou falando dos artistas como um todo, e se identificam, e se espelham, e aprendem, e eu acho que a gente, claro que é uma outra época, com outros hábitos, outra cultura, outros costumes. Hoje em dia, graças a Deus, a gente já evoluiu muito, apesar de ainda ter muito para evoluir. Mas eu acho que sim, eu concordo com você, tem uma força muito grande da mulher em Gênesis, né? Tem uma... A força feminina está muito presente, e a Raquel é uma personagem muito forte. E eu busquei essa força aqui dentro de mim, né? E essa coragem, e eu estou aprendendo para caramba com ela, e eu espero que o público também, assim. A Raquel está sendo uma inspiração para mim. Está sendo o quê? Uma inspiração para mim. Essa era a minha próxima pergunta. O que você acha que mais vai levar da Raquel, assim? você tem mais aprendido? Eu acho que é a coragem dela mesmo. Ela... Ela tem uma objetividade, ela é muito focada. E uma outra qualidade dela, ela é muito honesta. Ela é autêntica. e não tem meio tempo com ela. Então, eu admiro esse lado dela, né? De ser tão autêntica, de ser tão corajosa. E eu encontrei uma Thaís aqui dentro, a partir da Raquel, que eu vou carregar comigo, com certeza. Eu tenho o hábito de digerir tudo sozinha. Isso é muito ruim. E a Raquel tem me ensinado, não, vamos lá. Não vai se desagradar tanto, né? Para agradar o outro. Tem que existir um equilíbrio. Então, eu estou exercitando isso. Você consideraria a Raquel uma das personagens mais difíceis, assim, mais desafiantes para você? Com certeza. Uma das personagens mais complexas e que eu precisei me preparar bastante para ela. Um trabalho de expressão corporal, de voz. Eu realmente estudei muito para a Raquel surgir, para a Raquel nascer. Que legal. Thaís, a gente está vendo, você começou a falar no início, que é um momento muito difícil para a classe artística, enfim, mas você é uma das atletas que a gente vem vendo, assim, em trabalhos super importantes, né? Desde aquela época da Terra Prometida, depois na Aventura de Poliana, que foi quando a gente fez uma live bombando, meu Deus, eu não tive tanto fervor, né? Com a tua personagem, com você. E agora você vindo nesse papel forte, né? Como é que você avalia isso? Porque é uma carreira bem difícil, assim, né? Não é uma carreira fácil, né? É uma carreira muito instável. E por isso que quando a gente começou a entrevista, eu falei, eu tenho plena consciência de que é um privilégio estar trabalhando. E eu valorizo cada segundo vivido disso, assim. As minhas personagens me ensinam muito. Eu sempre entro uma e saio outra completamente diferente. E ainda mais agora, nesse período tão difícil que a gente está vivendo. Eu tenho realmente... Às vezes eu me pego... Sabe quando você está à parte de tudo que está acontecendo ali naquele set de gravação, aquela loucura de pessoas trabalhando? E eu saio um pouco daquilo. E eu olho para cada funcionário, para cada pessoa que está dividindo aquele ambiente comigo. E vejo, tento olhar a luta interna de cada um, né? Então, assim, eu acho que estamos mais unidos. Estamos mais humanos. Estamos melhores. Tenho muita esperança disso, assim. E sou muito grata, Lu. Muito grata mesmo. Mesmo, mesmo, mesmo. Não, você está vendo? Está vendo uma... A gente imagina a gente sempre falando em papéis bem bacanas. E você está só com 30 anos, né? Imagina o que não vem para ainda. 30 anos, 30 anos. E mudou alguma coisa? 30 anos. Eu adoro a balzaquiana. Eu digo que eu dormi uma e acordei outra. Ah, para. Só de saber que eu estava com 30 anos e já amadureci ali numa noite. Você não teve essa situação? A Dané, amiga, só é bonito dizer que a balzaquiana não muda nada. Você com essa carinha de 20 aí. Não. Ah, imagina. Não, mas eu estou muito feliz com a minha idade também. Eu não tive conflito, não. Eu queria fazer 30 anos mesmo. Isso. A gente já está quase 25 minutos. Para a gente encerrar. Por que as pessoas, quem já acompanha, tem que continuar acompanhando essa fase, Jacó? A fase está tão linda. A gente está fazendo com tanto amor, com tanta dedicação. cada cena é valorizada, não é perdida. Tudo pensando no público mesmo, para que a gente leve um entretenimento de qualidade inédito para o público nesse momento, como uma forma de abraço. E está tudo muito especial, muito especial. Nós estamos realmente mergulhados. Eu acho que não existe uma outra palavra que defina melhor nessa história, nessa novela, e valorizando cada segundinho, cada palavra, cada cena, cada troca, para que seja incrível para o público também. É isso. Queria super te agradecer. É sempre um prazer falar com você. Eu torço muito por você. Quando eu vejo você lá, eu falei, oba, que legal. Porque você é uma pessoa uma atriz generosa, atende a gente, sabe? Pô, muito obrigada mesmo, viu? Eu que te agradeço, Lu. Sempre uma honra, sempre um prazer. Conte comigo sempre, tá? Muito feliz de ter participado mais uma vez aqui com você. Que legal, Thaís. Beijo. Um beijo. Todo mundo ligadinho agora. a partir de terça ou quarta, entrando Paz e Jacó, com Raquel, Lia e muitas emoções. Beijão, Thaís. Um beijo, Lu.